O Peru pode sofrer ainda mais terremotos e com maior intensidade. É o que alertam os especialistas do Instituto Geológico Mineiro e Metalúrgico do país, o ENGEMET. Na semana passada, o sul do território peruano sofreu um sismo de magnitude 5,3 graus, que atingiu vários distritos da província de Cailhoma, deixando quatro mortos, 67 feridos e mais de 6 mil pessoas afetadas. O ENGEMET, que realiza estudos de neotectônica na região há três anos, assegurou que os resultados mostram que no Vale do Colca existem falhas geológicas ativas de solar pampa e trigal que podem gerar mais sismos e inclusive maiores, de até 6,5 graus de magnitude. Uma organização acrescentou ainda que o terremoto do último dia 15 de agosto esteve ligado a uma provável falha geológica de Anki e sustentou que o terreno pouco consolidado da área, somado à saturação do solo, permitem a geração de efeitos destrutivos que, segundo os especialistas, podem afetar severamente casas, canais de água, estradas, pontes e ainda devem ter facilitado os ocorrentes sismos sofridos na região.